A capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão A capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não me ouve não São João está dormindo, não me ouve não São João está dormindo, não me ouve não